Uma semana para reforçar a importância da execução trabalhista. A eficiência, a obtenção do resultado útil está na essência de um processo. Execução significa você não apenas declarar direito, mas fazer o direito efetivo. O fato é que nós temos que valer de todos os recursos para que aquele que bate a nossa porta encontre a resposta. Mas a resposta real, efetiva, não anunciada. Oportunidade para destacar a conciliação. Nós estamos irmanados na Semana Nacional da Conciliação, mas visando principalmente uma mudança de paradigma, trazendo as pessoas para que elas aprendam a negociar. E estamos juntos, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça. A abertura da sétima semana da conciliação e da primeira semana nacional da execução trabalhista no TRT Minas foi movimentada. Dando boas-vindas ao público, a trupe da UFMG apresentou a peça A Torto a Direito, sobre bullying e conciliação. Bullying, que é uma agressão física, física ou psicológica, lógica. Na solenidade e o bullying, um conflito da sociedade, foi o tema de uma palestra. Essa iniciativa do TRT é fantástica, é o problema da consciência. Ou os pais entendem que bullying é crime, eles põem o olho vivo nos filhos deles, ou provavelmente teremos muitos marginais dentro da cidade. Este tema os estudantes aí na plateia conhecem bem. Eles participaram do concurso de teatro do TRT Minas. Todos estavam ansiosos pela divulgação do grupo campeão. Até que foi anunciado o colégio Coltec como o grande vencedor. Nas mãos, o troféu, o vale do televisor LCD de 42 polegadas. No pescoço, medalhas. Não faltou alegria e vibração. É sempre uma surpresa. Na verdade, a gente trabalha com vontade de trabalhar bem. Para nós, é uma glória isso. Eu estou muito feliz com essa vitória, mas eu acho que o mais importante foi a mensagem que a gente passou do bullying, e como que ele é retratado e que ele deve ser resolvido sempre nas escolas. Os alunos ganharam medalhas pela participação e garantiram um pontapé inicial à Semana da Conciliação. Nosso processo é um processo diferenciado, é um processo que a proposta de conciliação é obrigatória. Se não for feito, o processo é nulo. E a conciliação pode se dar em qualquer fase do processo, respeitado os princípios básicos de direito.